Se você é aquele torcedor que tá extremamente puto, respira, calma, e eu sei que postura não ganha jogo. Eu sei que, pô, não adianta nada você correr, competir, você mostrar o espírito que o Atlético mostrou e não conseguir os três pontos. Concordamos. Eu já tô falando isso no início do vídeo pra evitar qualquer tipo de réplica agressiva, podemos dizer assim. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é o seguinte. A gente cobra muito que o Atlético tenha raça. A gente cobra muito que o Atlético tenha uma postura igual a gente viu nos melhores momentos do Atlético. A gente cobra muito que o Atlético, se não ganha os jogos a partir da técnica, até porque a gente sabe que a gente não tem o melhor elenco, que a gente ganha a partir da dedicação, da competitividade, e a gente viu isso tudo contra o Flamengo. A vitória não veio contra o Flamengo, e assim, é um dos sentimentos mais doídos que eu tive desde que eu comecei a cobrir o Atlético. Porque, velho, era uma vitória pra ser nossa. Era uma vitória grande de campeonato brasileiro. Era uma vitória que, cara, esse elenco ele conseguiu na raça, na dedicação, na disputa, na luta. Teve um vídeo, velho, que eu queria até trazer aqui pra vocês, se alguém achar esse vídeo, deixa aqui nos comentários. É um vídeo do Fernandinho, cara, logo depois do gol, pegando a bandeira, balançando a bandeira, um vídeo lindo, velho. Então, assim, era um jogo pra gente estar celebrando a vitória. Mas nem sempre as coisas, elas acontecem da maneira que são mais óbvias, né? Tipo, o time se dedicou, ganhou o jogo, tá tudo certo. Mas eu acho que esse jogo, ele cria no ambiente do Atlético algo grande. Isso porque, conversei com algumas pessoas, que primeiro é, o contra tudo e contra todos. Cara, o contra tudo e contra todos, ele é muito poderoso no futebol. Porque te motiva. Cara, você jogou tudo que você jogou, você correu tudo que você correu, e o Atlético pode falar que correu, e correu muito. E no final das contas, cara, é pra um arbitruzinho chegar e tirar a vitória na mais cara de pau possível. Vamos usar o termo cara de pau pra não ser processado? Então, assim, eu espero que os jogadores do Atlético estejam revoltados, velho. Eu espero que os jogadores do Atlético estejam incomodados até dizer chega. Eu quero que todos os jogadores do Atlético não durmam de raiva. Porque eu acho que essa raiva, ela pode ser revertida numa grande atuação no próximo jogo, e pode ser revertido numa mudança de postura geral pra sequência da temporada. Eu até falei no vídeo pré-jogo, que eu não consigo ver um time tendo a postura que o Atlético teve hoje em todos os jogos. Mas se o Atlético conseguir elevar o nível de capacidade competitiva, de disputa, de tesão mesmo, nos jogos menores, cara, vai ser muito difícil ganhar do Atlético. Vai ser muito difícil ganhar do Atlético. Porque eu sei que tem jogos pontuais que o jogador tá mais motivado, é natural. Mas se os jogadores entenderem que é a partir dessa raiva, dessa vontade de competir, dessa vontade de se provar que o Atlético, ele vai conseguir se manter entre os melhores times do campeonato brasileiro, eu acho que pode ser um efeito muito legal gerando no grupo. E se você for parar pra pensar, o Atlético, quando competiu, quando chegou pra brigar por títulos, foi mais ou menos sempre nesse cenário, né? Foi mais ou menos sempre num, cara, tão duvidando da gente, a gente tem que se provar, a gente tem que calar a boca, a gente é o underdog, eles são os poderosos e a gente vai ir até o fim pra mostrar o nosso valor. Porque assim, né, é engraçado, porque essa parte tá tendo hino, conhecemos o seu valor. Quem tá no clube conhece o valor do Atlético. Quem acompanha o Atlético conhece o valor do Atlético, mas esse anseio, esse desejo de mostrar o valor pra tudo e pra todos, através de vitórias, através de conquistas, através de título e através de uma postura corajosa dentro de campo, é o mais importante como um todo. Então eu acho que a insatisfação que o Daronco gerou nesse elenco pode ser revertido numa mudança de postura e eu vou ser mais sincero, imediato, tá? Porque não adianta a postura na 20ª rodada. Tem que ser no próximo jogo. É a partir do próximo jogo que a gente vai entender se realmente esses jogadores se incomodaram com o que foi feito contra o Flamengo. Ou se foi uma, cara, uma trânsito de uma noite só. Eu conversei usando esse termo com vocês contra o Cuiabá, né? Porque o jogo contra o Cuiabá, que foi um jogo encantador do Atlético, eu tinha muito medo de ser um ponto fora da curva. E no final das contas, acho que acabou até sendo. Acho que o Atlético em nenhum momento teve uma atuação tão convencente quanto aquela. Mas eu entendo que jogar bem no campeonato brasileiro é difícil. É um campeonato muito equilibrado, tem muito time bom. Então ter aquele nível de atuação que criou pra caramba, que chegou no gol adversário pra caramba, eu entendo que é difícil. Mas a partir do momento que eu sei que competir da maneira como o Atlético competiu contra o Flamengo também é difícil, mas mostra que o Atlético pode competir mais do que ele costuma competir no dia a dia. Podemos dizer assim, entendeu? Então acho que esse é o primeiro ponto. E cara, o segundo ponto é que o... Pô, velho, pode ser uma visão totalmente contra o que a maioria da torcida enxerga. Mas cara, eu acho que esses caras querem ganhar com a camisa do Atlético, velho. Eu acho que esses caras querem ganhar algo grande com a camisa do Atlético. vendo a postura do Fernandinho, vendo a postura do Cristian, vendo a postura do Maestriani, vendo a postura do Thiago, vendo a postura do Léo. E eu não tô falando de bola, mano. Eu tô falando de constatação do comportamento dos caras. Sabe? Talvez o que falte nesse cenário seja até bola. Mas cara, eu vejo um Atlético ambicioso, velho. As coisas não estão acontecendo como a gente imagina. O empate contra o Flamengo foi uma merda da maneira como tudo aconteceu. Mas cara, assim... Ah, Thiago, mas é fácil falar isso contra o Flamengo. Contra Danúbio, contra Meliano, você não falou. Exato. Mas o meu ponto é esse. Foi a postura que eu vi contra o Flamengo. E eu quero ver contra Meliano, contra Azuliano, contra Danúbio, contra Serro, contra Ipiranga. Teve até uma discussão bem legal lá no pessoal da Atlete se o ímpeto, se essa vontade de ganhar é o suficiente pra jogar contra times menores e que vão se defender mais. Porque o Atlético vai precisar mais de capacidade de criar, capacidade criativa, capacidade de construir. Ser um time que jogue mais bola do que um time de imposição, de correria, de disputa. Cara, eu acho que uma coisa tá ligada à outra. Uma coisa tá diretamente ligada à outra. Porque no futebol, assim, academicamente, você separa o jogo na parte mental, técnica, tática e física. Quando você compete, quando você se impõe, quando você faz o que o Atlético mostra, o espírito que o Atlético mostrou contra o Flamengo, mentalmente, eu acho que você tá mais capaz de estar imerso no jogo. Fisicamente, você precisa estar bem fisicamente pra competir como a gente competiu. Taticamente, você precisa ser quase que perfeito. Porque se você vai mal taticamente, você abre uma brecha. E você tem os jogadores muito mais dispostos a cumprir a função tática. E, tecnicamente, você, na teoria, tira o melhor dos caras. Então, no final das contas, cara, o sentimento que eu tenho é... A gente tem um jogo muito difícil contra o Botafogo. Muito difícil. O Botafogo tá numa fase muito boa. É líder do campeonato, se eu não me engano. Desde que o Arthur Jorge chegou... Que era imaginável. Eu já vinha fazendo um bom trabalho no Braga. O time me deu uma resposta. Mas se o Atlético tem alguma chance de ganhar do Botafogo... Não tem alguma chance. Mas se existe alguma fórmula pro Atlético ganhar do Botafogo... Eu acho que o Atlético tem algumas coisas pra fazer melhor do que fez contra o Flamengo. Isso não tem dúvida. Mas passa por esse espírito. E não só do Botafogo, por coisas grandes. A gente tá falando, desde o começo do ano, que o Atlético precisa brigar por coisas grandes. Porque tá no ano do centenário. E eu falando que eu acredito que o Atlético tem condição de brigar por coisas grandes. Porque eu confio nesse time. Mas, pela primeira vez na temporada, eu entendo que o talento é importante. A tática é importante. A técnica dos jogadores é importante. Mas a postura que eu vi hoje... É a grande chave do Atlético brigar. Por algo grande. Eu me senti em 19. Eu me senti em 21. Assim, eu tô puto pelo resultado. Mas, cara... Em alguns momentos do jogo... Eu tava totalmente... Nervoso, óbvio. Mas totalmente feliz de ver o Atlético competindo da maneira que competiu. Então, assim... Eles já mostrando que conseguem. Agora é só replicar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Volto a dizer. Sei que não é fácil. Mas só de você aumentar o normal, pra mim, já vale. Porque esse pico competitivo que o Atlético apresentou contra o Flamengo... O Flamengo podia estar completo, tá? Ele podia ser qualquer time da América do Sul. Que o Atlético iria competir. Já é uma primeira boa garantia. Eu quero, daqui a pouco, falar que o Atlético, se apresentar esse futebol, vai ganhar. Mas a capacidade competitiva realmente me chamou a atenção. Foi, pra mim, o grande protagonista do jogo como um todo. Valeu, pessoal? Tamo junto, Aranjo. Tchau.